Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Last Day E galera, estamos aqui para mais um evento aí desta sexta temporada de Last Day Beleza? O Tchek ele pediu para a gente visitar aí o acampamento aí dos invasores, beleza? Só que o que acontece, quando eu gravei aí galera, eu acabei gravando sem meu áudio, tudo bem? Então eu vou fazer uma pequena dublagem aqui no início do vídeo, tá? Então acompanha o vídeo até o final para você ver o que acontece aí com muitas surpresas aí que vai acontecer Tá um vídeo bem curtinho aí, beleza? Eu pensei que eu não tinha nem gravado ele, tá? Vai vir um vídeo aí o seguinte, que vai ser aí para a gente encontrar o traidor galera Então acompanha aí para vocês verem como que faz esta missão e vai preparado, tá galera? Então se chegou aqui no canal através desse vídeo, já se inscreva, deixa seu like, seja muito bem-vindo E eu te espero aí no próximo episódio, falou! E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.